Chegou o dia de falar da principal uva de Portugal, da mais famosa uva de Portugal. Afinal, a toriga nacional é do Dão ou é do Douro? Vamos ver no vídeo. É uma casta portuguesa com certeza. Hoje já se tem certeza também que ela nasceu no Dão e não no Douro, onde ficou famosa. A uva dominava os vinhedos do Dão até o século XIX. Depois disso veio a fase de substituição por variedades mais produtivas e chegou aos anos 70 com apenas 5% dos vinhedos. No ano de 1900, o Cincinnati da Costa escreveu no livro O Portugal Vinícola que no século XIX, 90% dos vinhedos do Dão eram plantados com essa uva chamada Torigo ou Preto Mortágua, nome de duas vilas do Dão. Nos anos 60, o Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão, sob a batuta do diretor-engenheiro Alberto Vilhena, já havia provado em estudos a grandeza da toriga nacional. Ele sugeriu que os vinhedos do Dão deveriam ter no mínimo 20% da casta, mas, mundialmente, a toriga nacional é conhecida pelos vinhos produzidos no Douro. Quem deu uma contribuição significativa para isso nos idos dos anos 70 foi o José Antônio Rosas e seu sobrinho, o grande João Nicolau de Almeida, que estudou em Bordeaux com o Emile Penot e Jean Ribeiro Gaillon e ainda passou pela Universidade de Davis, na Califórnia. Como se tudo isso não bastasse, ainda é da família Ramos Pinto e filho do criador do maior ícone de Portugal, o Barca Velha. Bom, eu quando vim da França, as castas estavam todas misturadas, não é? E o meu tio José Rosas, da Ramos Pinto, pediu-me, estava muito preocupado com isso, porque não conhecia, não se conhecia o sabor das castas. Estavam todas misturadas e não se sabia bem o que era, o que é que dava uma e o que é que dava outra, o sabor, os aromas, etc. Então fiz um estudo com 10 variedades que ele me sugeriu, fiz uma série de micro-vinificações e ao fim de, em 83, ele e eu fizemos uma comunicação na Universidade de Vila Real a dar conhecimento das 5 castas para fazer vinho do Porto e vinho de Mesa, as 5 variedades. E foi assim que eram a Tauriga Francesa, a Tauriga Nacional, o Tintocão, a Barroca e o Rorix. Eu tive o Rorix, eram as castas que tanto dava para vinho de Mesa, para vinho do Douro. Pessoalmente ele me falou com simplicidade sobre os vinhos do Douro. O Douro é um mistério. Eu cada vez penso imenso porque é que nós estamos no Douro a fazer vinho. Podíamos ir para uma região mais fácil, um bocadinho mais fácil, porque no Douro o que é que nós temos? Temos um padrador, um calhau, um monte, toda de pedra. Nós temos que partir essa pedra e fazer terra. É descer, é subir, ao partir a pedra, depois ficamos sem bater a orgânica nenhuma. E é preciso 5 anos para que as raízes voltem outra vez à rocha-mãe, para poder alimentar regularmente a planta. E isso encarece o vinho, não é? Seria muito mais fácil fazer no plano, mecânico lá. E porquê que nós estamos lá? É. O porquê, pelo menos, a minha procura, porquê que nós estamos aqui, para mim a resposta é, quando nós nos aplicamos, nós temos uma resposta. Nem todas as regiões têm essa... Agora, isto é como procurar ouro numa mina, não é? Se encontramos uma pita, não é? Vamos, queremos mais, e ele dá, e queremos mais, e vai dando, vai dando, e a gente, a certa altura, está preso. Nunca mais está dali. Está para toda a vida, porque aquilo... Tenta virar as costas, mas há uma chamada muito forte, há sempre uma possibilidade nova. Só o facto de ser a morfologia do terreno, tão diversa, não é? Faz com que haja uma infinita possibilidade de fazer vinhos. Não é? É como ter as teclas, cada sítio ser uma tecla do piano, não é? O ser ali tem para tocar uma sinfonia, a melhor sinfonia que possam imaginar. A Toriga está diretamente ligada aos vinhos do Douro. Assim como as vinhas velhas, com variedades misturadas. É uma vinha com 100 anos, e há 100 anos as castas eram misturadas. E mais, a beleza do Douro e a beleza dos vinhos dados pelo Douro, para o vinho do Porto, tem muito a ver com esta mistura das castas que são feitas nas vinhas. São vinhas muito ecléticas, com muitas castas. E é o que dá complexidade ao vinho, e o que dá potência ao vinho, e o potencial de guarda que o vinho do Porto tem, é esta complexidade de castas que nós usamos aqui no Douro. É óbvio que a Origa Nacional, por ser uma casta muito aromática, vem crescendo ao longo dos anos. E vem crescendo ao longo dos anos, essencialmente, nos vinhos de mesa. Isto é a Origa Nacional. E nós, o nosso vinho desconhecido, é feito, é um blend. O grande é que se livros do Douro, é fazer, criar vinhos de blend. É o nosso, é o ex-libros dos vinhos antigos do Douro e da região. Os vinhos do Porto são vinhos de blend, e os vinhos tranquilos também. E nós fazemos uma mistura de castas, portanto, fazemos uma seleção de parcelas, e a parte da parcela que está melhor, que está no ponto ótimo de maturação, nós recolhemos uma parte e fazemos uma mistura de doutoriga nacional com doutoriga franca. Os vinhos elaborados com a Toriga apresentam aromas de frutas negras, violeta, bergamota, bastante corpo, taninos e acidez. Hoje a Toriga é mesmo nacional, está em todas as regiões de Portugal, e virou internacional, com varietais na Austrália, nos Estados Unidos, na Argentina e até no Brasil. E pasme, ela é uma das seis uvas aprovadas em Bordeaux na tentativa de enfrentar o aquecimento global. Depois de muita pesquisa, o Instituto Nacional de Origem e Qualidade da Agricultura da França chegou à conclusão que as novas castas são mais resistentes a altas temperaturas e serão importantes para a manutenção do estilo bordalês. As novas uvas podem entrar nos cortes a partir deste ano, com no máximo 10% do blend, e não podem passar de 5% da superfície plantada. Quem conhece o mundo do vinho sabe, que para entrar para o seleto grupo de uvas de Bordeaux, é preciso ser muito grande. Música 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 Estão indo muito rápido. Música 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 Música